A ferrugem asiática é causada por este fungo de nome estranho aqui e é uma das principais doenças da soja no Brasil. Sua expansão é rápida, inclusive pelo ar. Por isso, os prejuízos são enormes, podendo levar a perdas de até 100% em uma lavoura. Desde que a doença chegou há 20 anos no Brasil, as perdas já chegam a mais de 150 bilhões de reais no Brasil. A doença está presente nas principais regiões produtoras e causa lesões na folha, deixando elas amarelas e causando a desfolha. Ao longo das safras, a ferrugem diminuiu a incidência em estádios mais precoces, o que diminui os prejuízos. De acordo com o consórcio antiferrugem, os números vêm baixando. Na safra 2017-2018, foram 643 ocorrências. E na safra passada, 213. Nestas últimas temporadas, os casos se concentram no estádio R5, quando as perdas são menores. Uma das estratégias é o vazio sanitário. O fungo da ferrugem só sobrevive nas plantas de soja. Durante o vazio sanitário, a gente elimina o principal hospedeiro. O fungo tem outros hospedeiros também, mas a soja é o principal, para reduzir o inóculo e, com isso, tentar atrasar a entrada da doença na safra. A gente observa pelo site do consórcio que a ferrugem, ao longo dos anos, entra a partir de dezembro nas lavouras. Então, esse foi um atraso que a gente observou, um benefício do vazio sanitário. Além do vazio sanitário, obrigatório em alguns estados, o produtor pode adotar outros métodos para combater, como cultivares precoces, semeadas no início da safra, e as resistentes, que não são imunes, mas mais tolerantes. O fungo dá um ciclo a cada sete, dez dias, e, à medida que o produtor usa uma cultivar precoce, o fungo ali acaba tendo menos ciclo. Então, a gente vê hoje, nas principais regiões produtoras, uma concentração de plantio à medida que acaba o vazio sanitário. E, quando você tem essa concentração na semeadura, você não tem ninguém produzindo inóculo do fungo, porque o fungo vai começar a se multiplicar nessas primeiras semeaduras. A ferrugem vem sendo um problema maior para quem planta mais tarde. Outra estratégia é o monitoramento de lavoura e o uso de fungicidas corretamente. O fungo não sobrevive em restos de cultura, então volta toda a safra. O Brasil é o país onde mais incide. A pesquisa trabalha em estratégias para minimizar, porque, por enquanto, o fim da doença é só um sonho do produtor. A melhor forma do produtor aprender com a ferrugem é perdendo. Muitos produtores, eles perderam o primeiro ano, eles não perdem mais. Mas sempre os produtores novos, eles não têm muito conhecimento do potencial de dano da doença, eles podem ter um certo trabalho. Mas hoje a gente tem tudo muito mais claro. Então a gente conhece as deficiências dos fungicidas, sabe quando entrar. Então eles só têm que tomar cuidado, principalmente se eles plantarem mais tarde. E hoje a gente tem muitas pessoas que entendem da doença. Então tem muito mais informação do que havia no passado. Então a gente espera que eles não tenham esse problema. Só tem que tomar cuidado porque o fungo não tem barreira.